ao prefeito Vieira e também a todas as secretarias por essa peça nova violência, a você que saiu a sua casa a você que veio abriantar mais o nosso evento em nome da comissão organizadora do evento e do nosso outro abogado a partir de agora, com vocês, Banda da Rota Iberana! Rota Iberana 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 Oh eu homo Desse que me casou Desse meu irmão, eu tenso que ser o homem Eu sou como se quiser Che 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 E pra Desse que me casou E aí tem uma roça E aí tem uma roça A panzada A panzada Eu te vejo na força, te vejo no ar Eu não me lembro, agora sabe se eu te levantar Que eu te vejo? Adalhação, eu te vejo o sol Eu te vejo no domingo, a defesa E te pego em nós, perto se falar É só conto, não me lembro Eu te vejo no ar Eu te vejo no ar Adalhação, eu te vejo no meu sol Eu te vejo no domingo, a defesa E te vejo no domingo, eu te vejo o sol Eu te vejo o sol Eu te vejo o sol A CIDADE NO BRASIL E no meu portanto de cima, o meu som só lamento, a minha casa é que me dá, verdadeal e saltando lá de pé, eu só passei e assim me dá, eu só me sinto a minha, eu só me sinto a minha, eu não sei se eu não vai, eu sei, eu tenho a minha casa, eu só me sinto a minha, eu só me sinto a minha casa, eu quero viver aqui, eu quero amar, eu quero me dar uma cabeça, eu sigo o meu som, eu quero amar, só me dar uma cabeça, E ganhando uma festa sem parar Talvez a um pincel Desenvolvou a galáxada aqui Eu tiro o meu sangue Desenvolvou com minha conversa E ganhando uma festa sem parar Eu morro com o chão Podia começar, podia começar Oh, vamos pra nós, o Brasil Eu quero essa galera e essa famosa Só que foi pra lá e foi pra lá Oh, vamos pra nós Oh, vamos pra nós Oh, vamos pra nós .. .. .. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL